Muito boa noite, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso gentilmente apelidado de Isto Não É Um Curso de História da Filosofia. E hoje nós vamos falar sobre estoicismo e epicurismo. Estoicismo e epicurismo. E eu queria te dar aqui algumas avisos, tá? Eu prometo para você que eu vou ser breve nesse início de aula e em seguida eu já introduzo sobre o que a gente vai falar. Olha, nesse iniciozinho de aula, eu vou transicionar aqui para o slide e para mim. Nesse iniciozinho aqui de aula, eu quero te dar três recados. Ouça, por favor. O primeiro recado que eu quero te dar é o seguinte. Bom, se você enxerga o valor no que nós fazemos, e esse curso aqui dá bastante trabalho e dá bastante prazer também, mas é claro, exige ali uma certa dose de trabalho. E claro, está dentro das suas possibilidades econômicas. Eu peço que você considere fortemente em ser nosso apoiador. no Catarse. O link já está aqui no comentário, aqui embaixo. E a gente já está ali com 15% da nossa meta preenchida. Com 628 reais, com 32 pessoas nos apoiando. São essas aqui. E fique registrado. Cada vez mais pessoas estão nos acompanhando. Fica cada vez mais difícil de eu dizer o nome de todas elas. Ao mesmo tempo, aproveita enquanto é tempo de eu dizer o seu nome. Eu vou aqui dizer em 30 segundos. Esse é o desafio. Cada um dos nomes das pessoas que nos apoiam, porque eu sou muito grato a elas. Alberione Fernandes, Alex Sandro, José da Silva, Estério Moreira, Augusto Lima, Bruna Moreira, Bruno Guedes, Carlos Moraes, Diego Veras, Eduardo Lopes, Eduardo Tulli, Fabiana Alessa, Felipe de Moraes, Gabriel Menezes, Guilherme Haslóquer, Guilherme Pazetti, Herbert Lima, Hugo Souza, John Lennon, Jonah Rita, Joselene Bezerra, Liane Teres, Marçal Costa, Matheus Chiqueto, Natasha Henneman, Patrick de Mello, Pedro Menezes, Rodrigo Ribeiro, Roselique Celos, Thalita Carla, Valneis, Havers, Wagner, Libinsky, Washington Luiz Jr. Muito obrigado a vocês, nossos apoiadores. Muito obrigado a vocês. Tornam isso aqui tudo possível. Mas o recado 2 é para você, que, claro, não pode nos ajudar. Ainda assim, há conteúdo bastante, bastante em abundância. Há conteúdo gratuito em abundância. Não só aqui no YouTube, mas também, é claro, no nosso canal do Instagram. Ele também está aqui no comentário. Eu fixei um comentário com todos esses endereços que eu estou me referindo aqui agora, tá? Lá no Instagram, você encontra amanhã, comigo e com a professora Natasha Henneman, uma discussão às 5 da tarde sobre a aula de hoje, sobre dúvidas que vão surgindo na aula de hoje. Eu vou te pedir uma coisa agora, tá? Assiste a aula e sempre que você tiver uma dúvida, já coloca aqui no comentário, porque eu vou tirar essas dúvidas, eu vou reunir essas dúvidas, eu e a professora Natasha, e vamos já responder elas todas amanhã. Todas, todas, todas. Quanto mais dúvida, melhor, tá? Quanto mais dúvida, melhor. Amanhã, no nosso canal do Instagram, às 5 horas, ao vivo, eu e a professora Natasha vamos tirar suas dúvidas. Mais conteúdo gratuito para você. Também tem o nosso Telegram. Nosso Telegram, a gente está com um ciclo bem bacana de mitos greco-romanos. Você sabia disso? A gente está narrando os principais mitos greco-romanos, e o primeiro foi o do Prometeu. Já está lá no ar, é gratuito, é só você entrar que você ganha esse conteúdo também. E também tem uma terceira coisa, que é o terceiro recado. Você também pode nos ajudar me falando um pouco mais sobre você. Você pode nos ajudar nos falando um pouco mais sobre você. A gente tem um formulário no Google Forms para você dar algumas informações para que a gente melhore nosso conteúdo cada vez mais adaptado a você. Então, se você puder também, eu peço a você que coloque ali algumas informações, seus gostos pessoais, o que você quer que a gente faça, o que você não gosta e tal, para que a gente vá alinhando cada vez mais o nosso conteúdo a você, que gosta do que a gente faz. Certo? Eu falei que era rápido, foi rápido. Agora sim, a gente vai para o sumário da aula. Na aula de hoje, nós falaremos sobre estoicismo e epicurismo. O que a gente vai falar sobre estoicismo? Eu vou dividir em duas etapas. Primeiro, eu vou falar sobre a concepção de ordem cósmica do estoicismo. E, em seguida, eu vou falar ali sobre quatro exercícios de sabedoria. E é inevitável falar sobre epicurismo e não falar sobre esses exercícios de sabedoria, essas práticas, esses conselhos que há em abundância nos estoicos. Você vai sair daqui da aula de hoje com uma sabedoria de vida a mais. E no epicurismo, a gente vai falar ali sobre a doutrina do epicuro, propriamente, a concepção materialista de vida dele, que influenciou muita gente, inclusive um cara barbudo que você conhece como Carlinhos, Marx. Conhece esse cara? Então, vamos falar sobre ele daqui a pouco. Ampa Sam, claro, ele tem uma, sei lá, uma ascendência teórica, filosófica no epicuro e você vai descobrir qual é. E depois a gente vai falar sobre um livrinho específico chamado Carta sobre a Felicidade ou, no original grego, Carta a Meneceu, que era um discípulo, um dos mais famosos do epicuro e foi um dos escritos que nos chegou sobre o epicuro e mais fala sobre a concepção ética do epicuro. Então, a aula vai ser, basicamente, dividida em quatro partes, estoicismo e epicurismo, cada uma dividida em duas e vamos nessa. Introdução. Introdução. Antes da gente ir para o estoicismo e o epicurismo, vamos situar no curso o que a aula de hoje representa. A gente começou com pré-socráticos, passou por Heráclito e Parmênides, depois foi para Sócrates e Sofistas, Platão, tivemos duas aulas sobre Aristóteles, Metafísica, Ética e Política, e agora a gente vai entrar em uma fase que os historiadores localizam como sendo a última fase, digamos assim, a última fase dos gregos, a última fase do helenismo, digamos assim. Por que, digamos assim? Porque é um termo que designa não só os gregos, você sabia disso? Helenismo é uma fase que designa a influência dos gregos sobre todo o mundo antigo ou pelo menos a parte do mundo antigo para ser mais justo, a parte do mundo antigo que ele exerceu influência, que era ali Mediterrâneo, Oriente Próximo, ali. Helenismo é um período muito grande e eu vou te apresentar agora esse conceito. Olha lá. Helenismo na história, sem ser ainda na filosofia, na história, é aquela influência da cultura grega em toda a região do Mediterrâneo Oriental e no Oriente Próximo, como eu te falei, desde a conquista, ou as conquistas, de Alexandre o Grande, lembra? Do famoso aluno do Aristóteles, do estabelecimento do seu império e dos reinos criados após a sua morte por seus sucessores, sobretudo, Ptolomeu no Egito, Seleuco na Serena, na Mesopotâmia, até a conquista romana do Egito, em 30 a.C., que passa a marcar a influência de Roma nessa mesma região. Helenismo, então, é o período que vai do Alexandre até Roma, do Alexandre até Roma e designa essa influência grega, essa circunstância de influência grega desde então. Não existem mais as polis gregas, você lembra disso? As polis gregas eram fundamentais para Aristóteles, por exemplo, fazer a teoria ética e política dele. Eu te falei isso na aula passada. Aqui não existe mais polis, aqui é outra coisa. Agora, é um império. É um império do tamanho do mundo, do mundo conhecido para nós, os ocidentais, mas ainda assim do tamanho do mundo. Curioso isso. Em filosofia, a gente se refere ao termo filosofia helenista ou filosofia helenística. Olha que curioso. Tanto faz, um termo ou outro. Filosofia helenista, filosofia helenística, filosofia helênica, não há tanta disputa teórica sobre isso, não, tá? Mas, aqui em filosofia, a gente se refere ao seguinte, uma periodização um tanto quanto imprecisa que compreende, olha que curioso isso, cerca de mil anos, mil anos. E se você compreende bem, eu não te dou muitas datas no curso, porque eu acho que elas não são de verdade, de verdade, o principal quando a gente está estudando filosofia. Mas como é um curso de história da filosofia, eu resolvi trazer essa data aqui. Periodização imprecisa que compreende cerca de mil anos, cara, é mais tempo que o tempo anterior inteiro, dos pré-socráticos até o Aristóteles, só para você se ligar. Podendo ser estendido do início do Império Macedônico, você sabe que o Alexandre era da Macedônia, não sabe disso? O Alexandre era da Macedônia, até o início da filosofia medieval com Santo Agostinho e Boécio. Esses dois caras costumam ser considerados ou enquadrados como os iniciadores ali da filosofia medieval e a gente estende a influência grega até esse ponto. Dali em diante, a gente coloca, a gente localiza e há uma ruptura cultural a ponto de justificar, então, outro período histórico filosófico. Filosofia lenística é tudo isso, não é só Grécia. Aqui, a gente está numa etapa de transição entre gregos e medievais. Essa é a transição. E é claro que a gente não vai fazer justiça a tudo isso. Nós vamos ter duas aulas de filosofia lenística. A gente não vai fazer justiça porque não tem tempo suficiente para fazer justiça. A gente tem duas aulas, esta, históricos e epicuristas e a seguinte, nós vamos falar sobre os céticos e os cínicos. Até hoje, o vídeo do Diógenes é o vídeo mais famoso do canal e vamos falar sobre céticos e cínicos aula que vem. Hoje, históricos e epicuristas. Mas vamos seguindo. A gente, quando fala de filósofos zelenistas, o tipo de filosofia a que nos referimos é uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida. Sabe o que isso significa? É que aqui, cada vez mais, aquela concepção de que a filosofia é atrelada à noção de amante do saber, ou seja, o filósofo não seria nem o ignorante, nem o sábio, ele seria um intermediário entre a total ignorância e a busca pela sabedoria. Essa concepção aqui, aqui, é um pouco arrefecida e a filosofia passa a ser encarada como, como, de fato, de fato, a busca e, mais que isso, o alcance da sabedoria. Agora, o filósofo se confunde muito com o sábio, com o sábio. A concepção que a gente tem até hoje de filosofia de vida, por exemplo, filosofia de vida, é um tanto quanto herdeira desse período. Aqui, os filósofos helenistas eram confundidos com sábios, com verdadeiros sábios, como se fossem santos laicos. Laico é aquilo que não pertence à religião, à igreja. Filosofia de vida é a tônica aqui. É a tônica aqui. Filosofia é sinônimo de sabedoria aqui. Então, assim, você lembra que o Aristóteles dividia a alma em três? Sensitiva, intelectiva e tinha a vegetativa, que era a mais baixa porque ela era partilhada com todos os animais, na verdade. Todos os seres vivos, melhor dizendo, inclusive vegetais. Eu te falei que a parte intelectiva é a que mais distingue o homem, porque é a parte da razão. O homem é um animal racional, afinal de contas. Eu te falei que essa parte intelectiva para o Aristóteles é dividida em duas. Você se lembra de que eu te falei que existe uma razão teórica e uma razão prática? E que, para cada parte dessa, há uma área até, há uma virtude. Aquilo que ela faz de melhor, eu te falei que a razão teórica conhece o imutável e o necessário, o conhecimento pelo conhecimento, sem que com ele eu atinja nada depois. E a razão prática, eu te falei, conhece o mutável e o contingente. Ela conhece as paixões, as ações e as modera. Eu te falei que a areté, a areté, a virtude da parte da razão teórica é a sofia. Essa é a virtude por excelência do homem, porque ela é cultivada por ela mesma, por ela mesma e não por outra coisa além dela. aqui reside a felicidade para Aristóteles e a parte da razão prática é a frônesis. Essa é a areté da parte intelectiva prática do homem. A frônesis se dirige a frear as paixões humanas, as virtudes éticas. Você lembra? Essas seriam as virtudes dianoéticas, porque se referiam à dianoia, que em grego é a parte intelectiva da alma. E a frônesis se conectaria totalmente à virtude ética, porque seria a parte da dianoia que está insuosiavelmente ligada à parte sensitiva. Não existe aqui então uma ruptura muito grande como nós contemporâneos fazemos entre razão e emoção. Razão, emoção. Não é razão e emoção. Sacou? Há uma ruptura um tanto quanto brusca, mas não tanto, da alma aristotélica, porque eu vou chamar aqui de alma do homem helenista ou do filósofo helenista. Porque para o helenista ou por helenístico, há uma helenística, não se trata de um lado pensar sobre a realidade, cultivar a Sofia, e de outro moderar as paixões, cultivar a frônesis. Não se trata disso. Não há essa separação mais como em Aristóteles agora. O que há agora é um pensar correto sobre a realidade a fim de, com o intuito de, para, moderar as paixões agindo de acordo com a natureza. Nota que as duas coisas se conectam, se conectam, é uma subordinada à outra. Então aqui a gente fala de uma Sofia indissociável da frônesis. No Aristóteles, no limite, você poderia cultivar uma espécie de Sofia, Sofia, mesmo que apartado da frônesis. A frônesis serviria para a maior parte da sua vida, mas você deveria almejar, enquanto ser humano que aspira à felicidade total, dedicar-se o máximo possível só à Sofia, ao conhecimento pelo conhecimento, ao conhecimento pelo conhecimento. Na alma helenística, digamos assim, Sofia é frônesis. Sofia é frônesis. Você conhece a realidade para, conhecendo a realidade, se comportar melhor. Se comportar melhor. Nota que tem um para. O Aristóteles tira essa finalidade e outra. Para ele, basta conhecer a realidade. Para os helenistas, não. Se eu conheço a realidade, eu tenho que, só faz sentido conhecer a realidade, melhor dizendo, só faz sentido conhecer a realidade se ela me servir de alguma coisa para a vida. Olha a diferença de concepção de filosofia aqui, meus amigos. Filosofia para Aristóteles, quando a gente fala comumente, falamos sobre isso, eu e a professora Natasha Hanneman, lá, sábado passado, no Instagram. A concepção de filosofia para Aristóteles fundamenta quando os professores de filosofia dizem, ah, filosofia não serve para nada, filosofia não serve para nada. aqui, um helenista jamais diria, filosofia não serve para nada, jamais diria, filosofia só faz sentido se ela serve para orientar a vida boa do homem. Olha a mudança de concepção, é uma mudança bem acentuada, assim, a gente está muito mais próximo de nós modernos com os helenistas do que dos gregos com essa concepção, com essa concepção. Os gregos tinham muito essa concepção de que o conhecimento pelo conhecimento. Os helenistas estão transformando isso e estão vendo nada de errado em colocar o conhecimento subordinado à prática, subordinado à prática, indissociável da prática. Não estão vendo nada de indigno nisso, sabe? É uma característica da filosofia helenista, por exemplo, que ela é feita não só pelos aristocratas, não só pelos cidadãos que tem ali, como eu te falei na aula passada, posses, ócio, experiência, não só, você vai ver ainda na aula de hoje que os filósofos helenistas vão de escravos, como é o caso do epíteto, ou epiteto, a imperadores, como é o caso do Marco Aurélio. A filosofia aqui é outra, é outra concepção. Presta bem atenção nisso. Então tá. A gente vai agora para a ênfase teórico, a ênfase da filosofia helenista é uma ênfase teórico-prática indissociávelmente, assim. A filosofia helenista discute ética sobretudo, ela discute outras coisas também. ela discute lógica, ela discute física, mas todas elas subordinadas à ética. Todas elas subordinadas à ética. Então isso aqui é chave para você entender filosofia helenística. Se há uma contradição entre física de um lado e ética de outro, a ética ganha nos helenistas, sempre, sempre. Eles sempre partem do bem viver para uma compreensão da realidade, por mais que eles o digam, por mais que eles o digam ao contrário nos seus escritos, por mais que eles o digam ao contrário. E eles são muito criticados por historiadores da filosofia pelas incongruências teóricas entre o que eles dizem de um lado que a física se comporta e o que eles preceitam de outro que a ética deveria se comportar. Mas não é o caso de identificar as incongruências aqui, porque isso aqui não é um estudo rigoroso, isso aqui é um estudo introdutório. Outra coisa interessante de você falar, de você lembrar, de você saber, é o seguinte, é o seguinte, o conceito fundamental aqui de todas, de todas as filosofias helenísticas, e não há só uma, é a taraxia. É um termo, a taraxia, que designa aqui, tranquilidade da alma e imperturbabilidade do espírito. Nota que eles estão tirando, eles estão tirando o foco, o foco da felicidade, da felicidade, do bem-estar, do bem-estar, da polis, da coletividade, como era o caso do Aristóteles, é claro que o Aristóteles dizia assim, a felicidade plena é quando o homem consegue cultivar a Sofia pela Sofia, a Sofia pela Sofia. Agora, até lá, ele precisa ter assegurada uma polis que funciona bem. Daí, os estudos em política estarem completamente ligados aos estudos sobre ética. Aqui, meus amigos, o que será mais importante em todas, em todas, em todas as filosofias helenísticas, todas, é o conceito de imperturbabilidade do espírito, da alma. no limite, é anacrônico dizer isso ainda, mas no limite, está nascendo aqui a concepção de indivíduo tal qual a gente conhece. Ela vai nascer plenamente no cristianismo, como veremos, mas aqui, já está nascendo, já está em semente, já está em semente. O que importa aqui, sobretudo, sobretudo, é a imperturbabilidade do espírito individual, da tranquilidade da alma individual. e todos eles, todos os helenistas, vão buscar esse estado aqui, esse estado aqui. Outro conceito fundamental é o de eudaimonia também. O Aristóteles levantou a bola, digamos assim, e os helenistas todos estão cortando aqui, estão cortando. Sabe que eudaimonia é felicidade. E os helenistas todos, todos mesmo, todos mesmo, vão atrelar eudaimonia a essa ataraxia, essa imperturbabilidade, essa tranquilidade do espírito e da alma. Todos eles vão fornecer caminhos um tanto quanto diferentes, mas mais similares do que você pode supor à primeira vista. Eles têm muito mais similaridade do que dissensos, muito mais, todos eles. Eudaimonia continua sendo o foco, né? O foco é ética, o foco é eudaimonia e o foco é ataraxia. Todos eles vão buscar isso. Isso, na cabeça, você tem que ter para poder entender todos eles. Isso é o que reúne todos eles, isso é o que dá sentido ao que eles vão fazer. Como é que eu proponho uma teoria que só faz sentido se ela me dá respostas práticas para alcançar eudaimonia, ataraxia, tranquilidade do espírito e imperturbabilidade da alma? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Certo. Então, assim, tem algumas premissas aqui. Todas essas premissas são as seguintes. O homem continua sendo um animal racional, tal qual era para Aristóteles. Continua sendo. Agora, ele não é necessariamente político mais. Eu já te falei isso. por que ele não é necessariamente político mais? Porque a concepção de homem aqui não é mais aquela indissociável da sua coletividade. Não é. Tem explicações históricas para isso. Os historiadores dizem que tem a ver, talvez, com o fato do Alexandre ter conquistado as cidades-estado e não haver mais polis e eles se sentirem perdidos, sem referências. Pode ser. Essa pode ser uma razão histórica. Essa pode ser uma razão histórica. Pode ser. mas eu acho que ela é irrelevante para a gente entender o sistema deles em si. Entende? É uma curiosidade histórica, serve para a gente aumentar a nossa compreensão sobre o contexto em que eles estavam filosofando, mas eu quero deixar um pouco de lado isso. Quero deixar um pouco de lado. Tá. É um homem racional, ou seja, que pode compreender a estrutura da realidade, pode compreender qual é o melhor caminho para se portar, mas ele não é necessariamente político, ele não depende necessariamente da política. Ainda que o Marco Aurélio aqui e ali fale nos seus escritos que é importante o homem se identificar com a cidade, a maioria dos helenistas não faz essa importância, não faz mesmo assim. Eles tentam buscar um conhecimento que pode servir ao homem mesmo que a cidade esteja devastada, porque o que importa é o que passa dentro do homem. E essa metáfora do dentro e do fora vai ficar cada vez mais presente. Hoje ela é banal, todo mundo usa. Aqui dentro tem uma coisa que eu sinto, não sei o quê. Começa aqui. Começa aqui. E o homem faz parte do cosmos e da physis e a eles deve se adequar. Aqui é uma retomada em certo sentido da filosofia pré-socrática, desses conceitos de cosmos e de physis que você já conhece, que você já conhece, e uma tentativa de subordinar o ethos, socrático e sofístico, o ethos, ao cosmos e a physis. E aqui você vai ver uma pá de similitudes com filosofias orientais. Muitas similitudes, porque a própria concepção de helenismo é justamente essa ampliação da influência grega para o oriente, próximo, e, certamente, uma absorção de influências orientais na filosofia grega. Mas isso, assim, não é nem polêmico. Isso é um fato. Há muitas semelhanças entre, por exemplo, o budismo tibetano. Eu não estou dizendo que o filósofo foi lá no budismo tibetano e roubou o ensinamento budista tibetano. Eu estou dizendo que há uma consonância de ideias. Isso é inegável. Isso todo historiador da filosofia vai te dizer. Há uma consonância de ideias entre as doutrinas orientais e os filósofos helenistas. Mas, muito. Você vai ver se é a mesma coisa, se não é a mesma coisa, para que a gente entenda se é a mesma coisa, se não é a mesma coisa. A gente tem que ir no detalhe. Então, vamos no detalhe na medida do possível, é claro, numa aula de uma hora e meia, é claro. Tudo bem? Então, vamos lá. Estoicismo. Agora que você já aprendeu todos os conceitos principais para abarcar as teorias. O que é o estoicismo? Eu vou te começar dizendo sobre essa ordem cósmica aqui. Mas, primeiro, vem aqui comigo. Porque estoicismo é curioso a origem do termo, é curiosa a origem do termo. Sabe que o termo vem de estoar. Estoar. Estoar significa, em linguagem arquitetônica, pórtico. Pórtico. Para quem não manja de arquitetura, como eu, é difícil você imaginar o que é um pórtico. Mas, imagina aqueles templos gregos, aqueles pilares imensos, sabe? Todo templo grego e todo prédio público grego, na verdade, não só os templos, tem uma entrada. Tem a porta do ambiente, mas tem uma entrada. Essa entrada, ela tem um teto que é sustentado por pilares. Essa entrada, que não é nem rua, nem o prédio propriamente, esse vão, digamos assim, esse é o pórtico. Esse é o pórtico. Então, por que que os estoicos ficaram conhecidos como aqueles que frequentam o pórtico, a estoa, daí estoicos? Porque era ali que eles se concentravam. Era ali que eles se concentravam. Eles filosofavam ali. Você sabe que, na Grécia, na Grécia, os prédios públicos todos tinham esses pórticos na frente, né? Você sabe que o ambiente grego é eminentemente público. As pessoas vão para as ruas para fazer a maioria das suas atividades. Elas pouco ficam em casa. Pouco ficam em casa. E os prédios públicos são todos abertos. Eles raramente têm salas fechadas como os nossos. São todos abertos. Eles frequentavam o pórtico e ficaram conhecidos como os do pórtico. Daí estoicismo. Curioso, né? Curioso. Mas o que importa aqui mesmo é o seguinte. Todos eles partem de uma concepção de ordem cósmica que é curiosíssima. Curiosíssima. E eu quero te dizer qual é. Primeira coisa. você tem que saber em termos metodológicos é o seguinte. Existe um estoicismo antigo, um estoicismo médio e um estoicismo tardio, digamos assim. O estoicismo antigo é composto por figuras como Crisipo de Solas, Cleantes de Assos e Zenão de Sítio. Todos eles ali vivendo um pouco depois do Aristóteles e todos eles são conhecidos como os fundadores da... da... Zenão de Sítio. Não confundir com o Zenão discípulo do Parmênides pré-socrático. Esse que é o Zenão de Sítio. Zenão de Sítio. Esse cara funda e tem com ele ali o Cleantes de Assos e o Crisipo de Solos como fundadores também, como discípulos principais. Desses caras, desses caras, pouco sobreviveu. Pouco sobreviveu. a gente não tem quase nada e tudo que a gente tem é do que diziam os outros sobre eles. é uma situação parecida com a dos pré-socráticos. Bem parecida. De modo que toda vez que a gente vai falar sobre estoicismo a gente fala de outras figuras. Essas aqui. Essas aqui. A do estoicismo romano. Romano. A gente fala de Marco Aurélio que foi um imperador. Olha só. Nós tivemos na história da filosofia um imperador filósofo. Um imperador filósofo. Marco Aurélio. A gente fala de epíteto ou epiteto. epiteto que foi um olha só que curioso escravo. Sim. Nós temos de um lado no estoicismo um imperador e de outro lado um escravo. Que curioso isso. E por fim ali nós temos outro famoso que é o Sêneca. Sêneca. O Sêneca não foi nenhuma coisa nem outra. Inclusive foi da nobreza romana. Era conselheiro de outro imperador. O Nero. Esses são os três principais nomes. Tem um quarto que é o Cícero. Mas o Cícero não é propriamente um estoico. O Cícero é um intermediário. Ele é um eclético. É o que a gente chama a história da filosofia de eclético. Ele mistura as doutrinas. Os romanos em geral são ecléticos. São ecléticos. Mas esses aqui que eu te apontei são mais associados ao estoicismo que o Cícero. Embora o Cícero tenha muitos escritos sobre o estoicismo e eu vou te mostrar alguns deles aqui. Ele é fonte sobre o que os estoicos falaram. Mas ele em si não é considerado um estoico. Então tá, vamos voltar aqui. Assim, a primeira coisa do estoicismo é uma concepção que costuma ser ensinada como a metáfora da árvore. Como é que eles enxergavam a filosofia como um todo? Lembra que o Aristóteles enxergava a filosofia como uma tripartição em filosofia teórica, filosofia prática e filosofia produtiva? Você lembra disso? Teórica, prática e produtiva? Eu mostrei pra você isso na aula passada. a teórica seria a metafísica, a prática seria a ética e a política e a produtiva seria a retórica e a poética, entre outras. Eu estou simplificando aqui. Aqui, a concepção de filosofia é simplificada ainda mais. De acordo com essa metáfora, a filosofia é composta de física, ou seja, o estudo da physis, da realidade, seria a raiz, a base da filosofia, o tronco seria a lógica, o estudo do pensamento, do logos, do modo como nós apreendemos corretamente a realidade para, por fim, dar os frutos da ética, que seria ali a reflexão sobre a ação humana, sobre o comportamento humano, sobre o caráter humano, já te ensinei isso. Essa metáfora da árvore designa os três ramos principais dos estoicos e eu diria de todos os helenistas propriamente, todos eles, todos eles. Aqui e ali remontam a esses termos física, lógica e ética, física, lógica e ética. Tem toda uma lógica associada aos helenistas que não é aristocrática, aristotélica, que também é bem interessante, a lógica proposicional, que nós nem entraremos no curso, mas está. Essa é a metáfora maior. Seguindo aqui, tem outra concepção que você precisa compreender, que é o seguinte, para os estoicos, para os estoicos, nós fazemos parte do cosmos. Eu já te falei isso, do cosmos. Só que tem uma diferença entre macrocosmos e microcosmos. Nós somos o micro, somos o detalhe do cosmos, mas esse detalhe só faz sentido se ele está atrelado ao macro. É indissociável o micro do macro. Assim como um dedo não faz sentido fora do corpo humano, fora do corpo humano não é mais um dedo, fora do corpo humano ou um pedaço de carne com o osso jogado. Ele só adquire função quando ele é atrelado a um corpo humano. A mesma coisa, uma unha, um pedaço de unha jogado no chão não é nada. Ele só adquire sentido quando ele está dentro do corpo humano ou atrelado ao corpo humano. Do mesmo modo, não é exagero, do mesmo modo, encaram os estoicos o cosmos. Eles encaram como se fosse uma relação entre macro e microcosmos. O macrocosmos é a física e o microcosmos é o ser humano, o campo da ação humana. E nós tentamos atingir o macrocosmos para nele nos inspirar através do pensamento correto, através da lógica. Mas nós fazemos parte desse cosmos, nós somos parte, nosso papel é entender qual é a parte que devemos exercer, devemos atuar. o ser humano é um microcosmos dentro de um macrocosmos. E por que o cosmos? Como você já deve se lembrar, é ordenado, estruturado e belo, por isso mesmo belo, termo cosmética, lembra? A gente precisa, precisa encontrar o nosso modo correto de agir, correto, nosso modo adequado. Sim, todo mundo tem um modo adequado de agir dentro dessa estrutura cósmica e tanto mais age bem, tanto mais age bem, quanto mais está ciente daquilo que deve fazer de acordo com essa estrutura cósmica. Olha que concepção diferente da de hoje, muito diferente, porque hoje a gente bate no peito para dizer assim, eu faço o que eu quiser da minha vida. Isso para um histórico não faz o menor sentido. Se você fizer o que você quiser da sua vida, você vai agir mal. Você tem que fazer o que é o seu lugar, nesse cosmos. Não tem essa história de o que eu quiser da vida. Você tem que entender primeiro qual é o seu lugar, corresponder a ele o máximo que você puder, querendo você ou não, querendo você ou não. É uma questão de voluntarismo para o estoico. A gente está sempre inserido nessa estrutura de macrocosmos e microcosmos, tentando entender o nosso lugar, essa estrutura que funciona e da qual nós somos apenas uma parte. Então, assim, a gente tem, passando aqui, ops, o conceito fundamental dos estoicos é a physis, a physis, a totalidade de tudo o que há, como um ser animado. Como é que é isso? Deixa eu te mostrar aqui um trecho. Um trecho. Olha o trecho do Cícero. Eu falei que o Cícero não é um estoico, mas ele é fonte do que os estoicos falavam. Lá numa obra sobre a natureza dos deuses, o Cícero fala que Epicuro caçou e tanto quanto quiser não deixa de ser verdade que nada é mais perfeito que o mundo. O mundo é perfeito. O mundo é perfeito. O mundo é organizado, o mundo é estruturado, o mundo é perfeito. O mundo é um ser animado. Como é que é isso? O mundo tem alma? Isso. O mundo tem alma. Dotado de consciência, inteligência e razão. Você percebe agora como faz sentido essa concepção dos estoicos? Não no sentido que faz sentido para você, não é isso não. Como ela se estrutura nesse sentido. Para os estoicos, o universo é um cosmos estruturado, organizado, belo, e não só. Ele tem uma razão de ser. Uma razão que pode até ser desconhecida para nós, mas tem. Mas tem. Essa razão de ser é independente de nós e ela é inteligente. Nota, ela tem alma, ela tem consciência, ela é inteligente. Ou seja, é como se fosse um grande ser, um grande ser que não está fora da realidade. Você percebe isso? Ele é a realidade. A realidade é um ser animado, consciente, inteligente que age por necessidade, nada que ele faz é à toa. Não tem como sair dele, não é voluntário o que ele faz, nota. Não é um ser no sentido de um ser que eu quero fazer isso aqui agora. Não, não, não. Tudo que acontece na realidade é necessário. Não tem uma consciência no sentido de voluntariedade. E a gente faz parte desse todo. A gente só não tem consciência disso, mas faz. Mas faz. Olha como está se desenhando a concepção aqui, então. tem uma diferença que é bem útil de fazer entre o que é transcendente e o que é imanente em filosofia. Não se assusta com isso não, tá? É mais fácil do que você pensa. Mais fácil do que você pensa. Transcendente, transcendente, deixa eu te dizer porque eu vou te dar essa distinção primeiro. Essa distinção é útil para que você não confunda a palavra Deus dos estoicos com a palavra Deus nos cristãos e nos judeus e nos islâmicos e em você. Toda vez que a palavra Deus aparecerá aqui nesta aula, nesta aula, ela significará não o Deus que você já tem na sua cabeça. Não tem nada a ver com o Deus que você tem na sua cabeça neste momento. Porque o Deus que você tem na sua cabeça neste momento é transcendente e não imanente. O que é isso, Vitor? Agora eu vou te explicar. Vem pra cá. O que é um Deus transcendente? Deus é teos em grego, né? Um Deus transcendente é um Deus que está fora da realidade. Ele está fora da realidade. Ele cria a realidade. Ele cria a realidade. Trans significa além de. Além de. Além de. Transcendente é um ser que é entendido fora. O Deus judaico-cristão islâmico é transcendente. Ele criou a realidade. Ele deu origem à realidade. Ele deu origem à realidade. O Deus dos estoicos e de todos os helenistas é um Deus imanente. O que significa imanente? É um Deus que se confunde com a realidade. Ele não está fora da realidade. A realidade é entendida como animada, tem alma, consciente, tem consciência, e também como inteligente, tem inteligência. Mas essa inteligência não está fora criando a realidade. Ela é a realidade. A realidade é inteligente. A realidade é consciente. A realidade é animada. Sacou? A diferença é transcendente fora, criando, eu posso fazer o que eu quero, dentro da realidade. Dentro da realidade não tem escolha. A realidade se comporta só da maneira que ela precisa se comportar. Não tem escolha na realidade. Tá? Entende essa diferença? Os estoicos toda hora vão fazer referência a Deus, a Deus, a Deus, mas o Deus deles é a realidade. E tem alguns termos que você já deve ter ouvido que designam essa estrutura de coisas. Por exemplo, panteísmo, panteísmo, nasce aqui uma concepção panteísta, pan, significa totalidade, em grego, teísta vem de teos, Deus como totalidade, isso é um panteísmo. nada a ver com a nossa concepção de Deus, panteísmo. Nota, essa é a concepção dos estoicos, a realidade, essa totalidade, é ordenada, é bela, é estruturada, é inteligente, é consciente, tem alma, e ela é divina, ela é divina, ela é divina. Tá, entenda isso, entenda isso, porque daqui a pouco você fala assim, pô, mas os estoicos falam que a gente tem que corresponder à natureza, mas quem inventa a natureza? ninguém inventa a natureza, a natureza inventa a si mesma, esse negócio de inventar a natureza, de dar origem à natureza, é coisa de cristão, é coisa de judeu, a natureza não teve origem, a natureza sempre existiu, sempre existiu, nem para o Aristóteles, se você lembrar, nem para o Aristóteles, o Deus ali era criador, não era criador, o Deus era eterno, ele nasceu, ele nasceu ali, junto com a natureza, a natureza é eterna também, lembra que ele fala que o tempo é eterno? e é por isso que eu preciso de uma causa eterna também? os dois são eternos, não é que um cria o outro, eles nascem, eles nascem ao mesmo tempo, um é a causa do movimento do outro, mas não é que ele cria o outro, a ideia de Deus criador, ela só vem, ela só vem daqui, tomando como referência a aula, daqui a mil anos, daqui a mil anos, não tem Deus criador ainda aqui, não tem, nem no Aristóteles, nem aqui, tá? Então certo, vamos lá, o conceito fundamental outro aqui, é que o cosmos é uma ordenação não só inteligente, mas moral, moral e estética, como assim, como assim, como assim, como assim, moral e estética, moral porque dela deriva todo um código de conduta, estética, porque dela deriva toda uma beleza, se comportar de acordo com a natureza, é não só ser divino, como é seguir o certo, e seguir o bonito, porque o cosmos, cosmética, lembra? Cosmética, beleza? O cosmos dá todos os parâmetros possíveis para que nós nos comportemos, habituemos em harmonia, em consonância com ele, consonância, harmonia com esse cosmos, é o certo, no sentido moral, ético, e é o bonito, no sentido estético, olha só, é toda uma concepção de que a gente precisa se adequar a tudo que já existe, todo o mal deriva de uma inadequação, e todo o bem deriva de uma adequação, olha que curioso, tá, é por isso que é muito diferente, né, do que a gente já concebe hoje, porque a gente hoje, nós modernos, somos muito voluntaristas, nós acreditamos que a vida boa é aquela de eu faço o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, o que me der na telha eu faço, um estoico olharia para você e diria assim, quebra cara então, vai lá, você tá feliz fazendo o que te dá na telha? Eu aposto que você tem uma vida miserável fazendo o que te dá na telha, sem saber o caminho que segue, eu aposto, diria um estoico, diria um estoico, a vida boa é a vida que se adequa a essa harmonia, outra concepção, tá, então, seguinte, justiça e beleza em tudo o que há, olha aqui o Marco Aurélio falando, tudo o que acontece, acontece justamente, é o que descobrirás se observares, se observares, as coisas com exatidão, como se alguém vos concedesse vossa parte, segundo o que mereceis, segundo o que mereceis, ou seja, tudo o que acontece com você é merecido, não, Vitor, é injusto, injustiças acontecem, cara, injustiças acontecem, só para quem enxerga o fragmento, para quem enxerga a totalidade do cosmos, injustiças não acontecem, não acontecem, olha só que curioso, deixa eu te mostrar aqui, outro esquema que eu fiz para você, existe duas visões da realidade, ou você enxerga a realidade via fragmentos, tem um indivíduo aqui, tem um indivíduo outro ali, tem um desastre aqui, tem mortes aqui, tem alegrias ali, tem dor aqui, tem nascimento aqui, ou você enxerga a totalidade, enxerga que tudo que existe na realidade é necessário, nada acontece por acaso, ou você enxerga fragmentos, ou você enxerga a realidade, tal qual ela é, na sua totalidade, tem uma metáfora que é boa para isso, ou você enxerga árvores, ou você enxerga a floresta, se você enxerga a floresta, você vai ver o quão bela a floresta é, se você não enxergar a floresta, você enxerga um animal matando outro, você enxerga um predador matando outro, você enxerga um animal morrendo de fome ali, você enxerga um incêndio aqui, um vulcão, um geyser ali, um maremoto aqui, se você ficar no fragmento, você enxerga o que para você é imperfeição, mas se você enxergar a totalidade da realidade, nada se destrói, sabe Lavoisier, modernamente, na realidade, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, nada se perde, nada se perde, na totalidade, a perfeição acontece, nada se perde, as coisas se transformam umas nas outras, mas o todo permanece, o todo permanece, então, se você escolher ver uma vida fragmentada, você só vai enfatizar na imperfeição, obviamente, mas essa não é a vida, segundo o estoico, a vida é a totalidade, a totalidade é inteligente, consciente, não os fragmentos, o que o estoico está te dizendo, ou está te convidando, é, enxergue a realidade como ela é, na totalidade, a totalidade é bela, a totalidade é harmônica, a totalidade é estruturada, quanto mais cedo você perceber isso, menos sua vida será miserável, eu diria, um estoico, então, deixa eu voltar para cá, com base nessa concepção inteira, né, de, de realidade, de cosmologia, de fisiologia, físis e cosmos, como é que eles concebiam ali, os exercícios de sabedoria, né, porque eu falei para você, que eles derivavam uma ética de uma cosmologia, de uma fisiologia, como é que a ética vem, vem comigo, então, assim, vamos aqui com Cícero novamente, não é possível emitir juízos verdadeiros sobre os bens e sobre os males sem conhecer a todo o sistema da natureza e da vida dos deuses, nem saber se a natureza humana está ou não de acordo com a natureza universal e não se pode ver sem a física que importância e ela é imensa tem as antigas máximas dos sábios, obedece as circunstâncias, segue Deus, conhece-te a ti mesmo, nada em excesso, etc. Você não entende nada, segundo Cícero, nada, e você antes não tem uma correta compreensão de como a natureza, o cosmos, se comportam enquanto ordenados, belos, harmônicos, justos, justos na totalidade e não no fragmento, na totalidade, nunca no fragmento. A concepção de morte nesse sentido concepção de morte nesse sentido não é uma ausência no sentido histórico. Você não morre porque não importa quem você é, você é um fragmento. Se você é apegado ao fragmento que é você, você não entendeu nada da realidade tal qual ela é. Quando você se desapega, e esse é um conceito budista, mas que cabe perfeitamente para o historicismo, quando você se desapega do fragmentário que é você e compreende que o que importa é a totalidade, você para de temer a morte. Tá, vamos aqui. Então, outro filósofo-chave aqui é o Marco Aurélio, ele fala assim, ó cara, assim como os cirurgiões têm sempre à mão as lancetas e bisturis para as súbitas urgências de sua arte, tá falando dos médicos, né? Também tu deves ter os teus princípios sempre prontos para a compreensão das coisas, tanto as humanas quanto as divinas, nunca esquecendo mesmo na mais trivial das ações como as duas estão tão intimamente ligadas, porque nada de humano pode ser feito com acerto sem referência ao divino e reciprocamente. Ele tá dizendo aqui, tá dizendo assim, cara, se todo médico tem os seus instrumentos à mão para operar caso necessário, por que não você não guarda para si as máximas de sabedoria para utilizar sempre que você precisar seja, o que ele tá dizendo? O que ele tá dizendo? Ele tá dizendo assim, seja um ser humano, não seja um ser humano amador, seja que vai vivendo, vai deixando para viver no improviso, seja um ser humano profissional, se você é inteligente, você é inteligente, você tem todas as condições do mundo para ser um ser humano profissional, o que é um ser humano profissional? Já que ele tá comparando com o ofício, é um ser humano que já guarda em si, já guarda em si esses preceitos para se lembrar quando alguma coisa de ruim acontecer. E de fato, o Marco Aurélio fez essas meditações, de onde eu tirei isso aqui, que é um livrinho cheio de preceitos, de dicas práticas para o dia a dia. O Epíteto, ou Epiteto, também fez um manualzinho, quer dizer, não ele fez, foi um discípulo dele que fez, mas é um discípulo que tem até o nome de um punhal romano. Por que tem o nome de um punhal? Porque esse punhal também, metaforicamente falando, quer dizer, não, o punhal realmente falando, ele era aquele punhal que os soldados romanos tinham assim, perto de si, para sacarem sempre que o perigo vinha. O manual do Epiteto ganhou o nome desse punhal porque a metáfora que os antigos usavam é sempre que alguma coisa de ruim pintar na sua vida, você tem que ter esses preceitos guardados consigo para poder pensar sobre eles e não se deixar abalar. Curioso isso. Então, para você ver o quão importante é os preceitos às máximas para um estoico. A teoria só faz sentido na prática, é essa coisa. Então, o primeiro preceito aqui é o seguinte, abandonar o passado e o futuro. Como é que é isso? Diante dessa concepção cósmica que eu tenho, como é que eu daí derivo que eu devo abandonar o passado e o futuro? Como é que é isso? Diz lá o Marco Aurélio. Tudo que desejas alcançar por um longo desvio, por um longo desvio, poder tê-lo desde já, se não recusares a ti mesmo, basta abandonar todo o passado, confiar o futuro à providência e dirigir a ação presente para a piedade e a justiça. para a piedade, para amar. Para amar a parte que a natureza te atribui, é um ti aí. Pois ela o produziu para ti e tu para ela, para a justiça, para dizer a verdade livremente e sem desvio, para agir segundo a lei e segundo o valor. Vou ler de novo aquele trecho, basta abandonar todo o passado, confiar o futuro à providência e dirigir à ação presente para a piedade e a justiça. Tudo o que desejas alcançar por um longo desvio, poder tê-lo desde já, se não recusares a ti mesmo. O que ele está dizendo? Sabe o que te impede de alcançar as coisas agora? Primeiro, é que você está apegado demais ao que já aconteceu. Segundo, é que você está esperando acontecer uma coisa. enquanto você esperar acontecer e o quanto você estiver apegado demais ao que já aconteceu, você não age agora. Se você quer agir agora, esqueça o passado e o futuro e haja agora. Esse é um insight de sabedoria. Tem tudo a ver com o budismo também, para quem conhece. Outro insight, que a imagem de tua vida inteira não te perturbe jamais. Não sonhes com todas as coisas dolorosas que provavelmente te aconteceram, te aconteceram, perdão, mas a cada momento presente, pergunta, pergunta, o que há de insuportável e de irreversível neste acontecimento? Neste acontecimento? Lembra-te, então, de que não é nem o passado, nem o futuro, mas o presente que pesa sobre ti. Presente que pesa sobre ti. Enquanto você ficar nessa de achar que o seu passado te determina, que o seu futuro é incerto, você deixa de agir agora, você deixa de fazer o que você pode fazer agora. Enquanto você estiver oprimido, oprimida pela sua vida como um todo, sua vida humana, não a natureza, não a totalidade da natureza, a totalidade da sua vida, no sentido de passado e presente, passado e futuro. Você tende a agir menos, você no passado se se apega a ele, tende a sentir nostalgia, nossa como era bom, e no futuro tende a ficar naquela esperança no sentido de caraca, será que vai acontecer, será que não vai, aquela ansiedade. Futuro causa ansiedade, passado causa nostalgia, presente, 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 dica prática, dica prática. Segunda dica, esperar menos, amar mais, esperar menos, amar mais. O que quer dizer com isso aqui? Lembra da fábula, se é que você já ouviu falar no original, a fábula da leiteira e do balde de leite? Uma fábula do La Fontaine, La Fontaine, que é um fabulista francês. Em resumo, a fábula diz o seguinte, uma moça chamada Perrette voltava do campo com um balde de leite cheio, enquanto caminhava, imaginava o futuro e não só, ansiava por ele. Tudo o que produziria com leite, as riquezas que a partir dele seriam produzidas, ela poderia comprar ovos, dos ovos nasceriam pintinhos, os pintinhos seriam vendidos para a compra de um vestido novo. Nesses pensamentos, distraída, deixou o balde cair e perdeu todo o leite e derramou no chão. O que aconteceu com a Perrette? Que só conseguia pensar no futuro, no que ia acontecer, no que ela ia aproveitar e no momento em que, enfim, ela ia ser feliz, ela deixou no presente todo o leite cair. Todo o leite cair. é desse ditado que a gente costuma originar aquele outro. Não chore pelo leite derramado. Porque essa é a extensão do ditado. Se a lição da história, da fábula é não se preocupe demais com o futuro, por um lado, por outro, se o leite já caiu, também não se preocupe com o passado, porque ele já caiu. Ele já caiu. A lição que você tem que tirar é o futuro não te garante nada e o passado também não te ajuda. O que você tem que fazer? vai pegar outro balde e dessa vez tomar mais cuidado. Acabou. Presente. Presente. Não chora pelo leite derramado e não se apegue demais ao futuro. Presente. Presente. Curioso isso. Então, voltando aqui. Voltando aqui. O Epiteto fala numa obra que ele tem. É preciso, olha só o quanto isso parece com que o Nietzsche vai defender lá na modernidade como amorfate. É preciso conciliar nossa vontade com os acontecimentos de tal maneira que nenhum acontecimento ocorra contra nossa conveniência e que também não haja nenhum acontecimento que ocorra quando não o desejamos. A vantagem para aqueles que estão assim prevenidos é de não falhar em seus desejos, de não se deparar com o que detestam de viver interiormente uma vida sem dificuldade, sem temor e sem perturbação. Vou ler de novo. É preciso conciliar nossa vontade com os acontecimentos de tal maneira que nenhum acontecimento ocorra contra nossa conveniência e que também não haja nenhum acontecimento que ocorra quando não o desejamos. O que o Nietzsche fala do amorfate? Nós vamos ter uma aula só de Nietzsche. E se um demônio viesse para você e falasse tudo o que você viveu acontecerá exatamente como você viveu? O que você faria com esse demônio? Você o amaldiçoaria? Ou você diria és o espírito mais bem-fazejo que eu já vi na vida? Você deseja que os acontecimentos aconteçam exatamente como eles aconteçam? As pessoas dizem assim isso aí isso aí Vitor isso aí é um fatalismo isso aí é um quietismo quietismo fatalismo isso aí é um comodismo o historicismo é acusado dessas coisas mas pega 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 a essência do que está sendo dito aqui a essência é a seguinte quanto mais você quanto mais você compreender que o que acontece com você tem que acontecer mas você vai alinhar suas expectativas ao que de fato acontece e não ao que você quer que aconteça e quando você alinha as suas expectativas a sua vontade ao que acontece quando há uma consonância entre essas duas coisas você alcançou a sabedoria porque você não quer nada além daquilo que é possível tem um conselho que eu vou adaptar para os nossos dias do Marco Aurélio toda vez que você acordar toda vez que você acordar você tem que falar para você assim hoje eu vou encontrar um hater na internet hoje eu vou encontrar alguém que vai ser ingrato comigo hoje eu vou encontrar alguém que vai tentar me roubar hoje eu vou encontrar alguém que vai me olhar torto hoje eu vou encontrar alguém que vai feder hoje eu vou encontrar alguém que vai tentar me passar perna Tudo isso hoje vai acontecer comigo E porque eu já sei que vai acontecer comigo Quando acontecer eu não vou sofrer Quando acontecer eu não vou sofrer Por quê? Porque eu já sei que aconteceria Porque eu já sei que aconteceria Eu não vou sofrer Eu tenho consciência que acontece Eu estou alinhado com essa realidade já Eu já previ que isso aconteceria Quando acontecer não vai ser nenhuma novidade Isso é Conciliar a nossa vontade Com os acontecimentos Quero ir à praia domingo Quero ir à praia domingo Copacabana Olha que incongruente Olha que não sábio é Eu ir à praia domingo em Copacabana E reclamar que a praia está lotada Olha o quão ignorante da minha parte seria Querer ir à praia E reclamar que a praia está lotada Se eu quero ir à praia Eu tenho que No mesmo momento em que eu decido Ir à praia no domingo Saber que Haverá vendedores Que me perturbarão Porque eles vão falar alto Haverá um sol Cruel Dando chibatadas na minha costa Haverá muitas pessoas ao meu redor Haverá O Uber vai ser mais caro Se eu quiser ir de Uber O metrô vai estar mais lotado O ônibus vai estar mais lotado Haverá tudo isso Tudo isso E ainda assim Eu escolho ir à praia Eu escolho ir à praia Consciente De tudo isso que vai acontecer Eu escolho ir à praia Consciente De tudo isso que vai acontecer Isso É Reconciliar Realidade Com vontade Entende Não é que eu estou conformado Com a realidade É que se eu quero Alguma coisa Eu tenho que estar reconciliado Com tudo aquilo Que pode acontecer Com aquela coisa As coisas não acontecem No éter Pra utilizar um termo antigo As coisas não acontecem No vácuo Pra utilizar um termo mais Moderno As coisas acontecem Na realidade A realidade Tem dessas coisas Se eu quero viver E todo mundo quer Eu tenho que me reconciliar Com a vida Como ela é Eu tenho que desejar A vida Eu tenho que desejar A vida como ela é Isso é reconciliar Vida Vida Acontecimentos Com vontade Sábio isso Difícil pra caramba Mas sabe Três Cultivar o não apego Cultivar o não apego Essa é difícil Diz lá o epiteto Primeiro e principal exercício O que conduz De imediato As portas do bem Consiste quando Uma coisa nos Prende Em considerar Que ela Não é Daquelas que Não nos podem Ser tiradas Que ela é como Uma panela Ou uma taça De cristal Que quando se quebra Não nos perturba Porque lembramos Que ela é Só uma panela Só uma taça De cristal O mesmo acontece Aqui Se abraças Olha só que delicado Isso aqui Se abraças Um filho Se abraças Um filho Um irmão Ou um amigo Não te abandones Sem reservas A imaginação Lembra-te Que amas Um mortal Um ser Que não é Absolutamente Tu mesmo Ele Te foi concedido Para o momento Mas não Para sempre Nem sem Que te possa Ser tomado Que mal Existe Que mal Existe Em murmurar Entre dentes Murmurar Para você Enquanto Se abraça O filho Amanhã Ele morrerá Será que Ele vai morrer Amanhã Olha a profundidade Do que ele está dizendo Ele não está dizendo Para você ser Impassível Para você ser Indiferente Ele está dizendo assim Entenda Entenda Com as coisas Entenda Que tipo de coisas Ou com que tipo de coisas Você se relaciona Você se relaciona Com coisas efêmeras Essa caneca Vai quebrar Ela vai quebrar Por quê? Porque ela é feita De material quebrável Esperar que ela vai durar Para sempre É ser tolo É ser ignorante Essa caneca Vai quebrar Esse livro Vai acabar Este corpo Vai fenecer Por que esperar O contrário De alguma coisa Que é feita Para fenecer Esse é um exercício De lembrar Com que tipo de coisas Nós nos relacionamos Nós nos relacionamos Quanto mais nós Estivermos cientes De que essas coisas São feitas Para não durar Nós não sofreremos Quando elas se forem Porque elas se vão Essa é a natureza Delas Elas se vão Elas se vão Sábios 4 Preparar-se Preparar-se Para a catástrofe Preparar-se Para a catástrofe Como é que é Preparar-se Para a catástrofe Tem tudo a ver Com o que a gente Acabou de falar Dá uma olhada Aqui Eu vou falar No termo Memento Moris Memento Moris Memento Moris É um termo Romano Para designar Algumas referências Artísticas Que aparecem em alguns Quadros E filmes também Geralmente Já viu Aqueles quadros Que tem Caveiras Assim No canto do quadro Você não entende Para que é aquela caveira Algum Algum Alguma simbologia Mórbida Alguma simbologia Mórbida No quadro Caveira Para lembrar Da morte Memento Moris É memória da morte Memória da morte Qual é a ideia Da memória da morte Aqui Qual é a ideia Da memória da morte Aqui Sende um cheiro De queimado Ficar aqui A ideia Da memória da morte É a ideia De que você tem Que se lembrar Que você vai morrer Meu amigo Tem que se lembrar Que você vai morrer Sabe o que eu lembrei agora Do que estava inscrito ali No No cemitério de Manaus O São João Batista Está escrito na porta do cemitério Bem assim Laborum Meta Laborum Meta Sabe o que significa isso Traduzindo do latim Fim do trabalho Quando você terminar de trabalhar Na sua vida Sabe o que vai acontecer Entrar nesse campo sagrado aqui Que é o cemitério O fim do trabalho O fim do trabalho é o cemitério O fim do trabalho é a morte Você tem que se lembrar disso Tem que se lembrar disso E isso não tem que te deixar ansioso Nota Por quê? Porque está certo já A gente tem que ter ansiedade Com aquilo que não vai Que a gente não sabe Que vai acontecer Se a gente não sabe Que vai acontecer A gente fica ansioso Cara, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Isso é ansiedade Quando eu sei Que vai acontecer Por que Ter ansiedade? Qual que é o sentido De ter ansiedade Sobre algo que você sabe Que vai acontecer Preceito estoico Preceito estoico Difícil, né? O estoicismo é mais difícil Do que as autoajudas Tentam dizer pra gente Olha lá Que estejam Diante dos teus olhos Diz o Epiteto A cada dia A morte O exílio E todas as coisas Que se afiguram Terríveis Sobretudo a morte Assim jamais Ponderarás Coisas Abjetas Nem aspirarás A coisa Alguma Excessivamente Você vai evitar O que não interessa O que é abjeto E o que é excessivo Por quê? Porque você sabe Que vai morrer Se você não tomar cuidado Você só faz coisas Insanas E não sábias Porque você se esquece Que é mortal Se você se lembrasse Que é mortal Você não faria Coisas insanas Abjetas Você não faria Não faria Entende? Entende? Você não faria Lembre-se que você vai morrer Memento moris Lembre-se que você vai morrer Lembre-se De que você vai morrer Cabou-se 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 Vamos falar sobre o epicurismo agora Vamos cortar bruscamente assim O Eros está aqui querendo comer Istoicismo é difícil E epicurismo não é tão diferente não A gente associa Epicurismo toda hora A doutrina dos prazeres exacerbados O epicuro é o cara que eu levaria para o bar Porque o epicuro bebe Se você acha que o epicuro é essa pessoa Você não entendeu nada do epicuro Absolutamente nada Entre o epicuro e os estoicos como um todo Há uma semelhança assim Incrível Incrível Entre o epicuro e os estoicos como um todo Incrível Nenhum deles Eu já te falei isso no início da aula Nenhum helenista vai pregar a imoderação Nenhum 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 Eles vão fazer imoderações Como é o caso do Diógenes Mas para chocar as pessoas Não porque eles pregam a imoderação pela imoderação Mas vamos lá Vamos lá Vamos transpor aqui a aula então agora Para o epicuro Ou para o epicurismo Essa filosofia helenística que se aproxima muito Do estoicismo Olha lá No epicurismo tem dois principais nomes Ao contrário do estoicismo Tem muitos nomes no estoicismo No epicurismo Tem menos Tem o epicuro E o lucrécio Epicuro é o fundador É o fundador do Jardim Uma escola de filosofia que ficava lá na Grécia E o lucrécio já é ali romano Já é romano Deles veio uma obra chamada De Heron Natura Ou sobre as coisas da natureza Epicuro Olha o quão A gente pode utilizar o epicuro Para fundamentar A filosofia para crianças Esse trecho aqui é muito citado Que ninguém hesite Diz o epicuro Que ninguém hesite Em se dedicar à filosofia Enquanto jovem Nem se canse de fazê-lo Depois de velho Por quê? Por quê? Ninguém Jamais É demasiado jovem Ou demasiado velho Para alcançar a saúde do espírito Quem afirma Que a hora de se dedicar à filosofia Ainda não chegou Ou que ela já passou É como se dissesse Que ainda não chegou Ou que já passou A hora de ser feliz Olha que outra concepção De filosofia Que não tem a ver Com a concepção De Sofia Do Aristóteles Porque a Sofia Para Aristóteles Era a intelecção Pela intelecção Lembra disso? E a filosofia Para o epicuro Não é a intelecção Pela intelecção É o intelecto A serviço Da vida feliz E a vida feliz Não tem nada a ver Com sair desse mundo O Aristóteles No limite Aponta para um mundo Outro que não é o nosso Aponta para um mundo Outro que não é o nosso Agora Agora O mundo é este É da moderação Aqui e agora E essa concepção Do aqui e do agora Tem tudo a ver Com a cosmovisão Com a visão de mundo Do epicuro Que é muito Precursora nossa Moderna Vamos ver que visão é essa E a gente vai para a doutrina Materialista do epicuro Lembra que eu te falei Que ia falar sobre o mar Marx O Marx Se você não sabia Saiba Tem a tese de doutorado Dele Com ênfase no epicuro E no demócrito O demócrito não foi um cara Que a gente estudou aqui Ele é um pré-socrático Curioso isso Porque o conceito de pré-socrático Geralmente aponta Para o que estiveram antes De Sócrates O demócrito é um contemporâneo De Sócrates Ele não falou só sobre O cosmos E a physis O eracto também fala sobre ética Curioso isso A gente denota ali Que o Sócrates É o divisor de águas Entre cosmos e ética Quando na verdade O demócrito já juntava As duas coisas Por que ele não foi então O divisor de águas? Meu amigo Contingências históricas Contingências históricas Você sabia que nem sempre O Platão foi considerado Um clássico na filosofia Você sabe disso, né? Durante um período De quase 1500 anos Na idade média inteira Sequer Sequer Atribuímos valor ao Platão O Platão É resgatado No renascimento Mas quando ele é resgatado O Sócrates também E o Sócrates Se insere cada vez mais Como um marco Na história da filosofia Mas o demócrito já tinha Mesmas preocupações Que o Sócrates E o Platão já demonstravam Contingências históricas Contingências históricas O mundo não é justo Vocês sabem, né? Sejamos históricos aqui O mundo não é justo Mas o Marx Eu diria Eu dizia Tem uma tese de doutorado Sobre o Epicuro E o Demócrito Que é um atomista É o cara que deu origem A teoria do átomo Átomo é indivisível, né? Segundo o Demócrito Tudo na realidade É composto de átomos Partículas indivisíveis Material Materiais E vazio Tudo na realidade É composto de átomo E vazio Os átomos se deslocam Por aí E vão compondo as coisas Tal qual a gente Tais quais a gente As enxerga As concebe É uma visão de mundo Materialista Materialista O Epicuro É materialista Nesse sentido Ele aceita A teoria atomista Do Demócrito Do Demócrito O Epicuro Tudo que há É matéria Tudo que há é matéria O mundo está determinado O mundo é necessário Assim como para os históricos O mundo é necessário A realidade é uma só Não tem nada fora da realidade E essa realidade acontece Porque ela tem que acontecer Tem ninguém mandando de fora Acontecer Ela é um todo fechado Dando ela mesmo Mas E aí tem uma crítica Que os estudiosos Dirigem O Epicuro Ainda que seja Um materialista Determinista Admite a liberdade humana Admite a liberdade humana E isso fica incongruente mesmo Ele só admite Ele só admite Ele não explica Ele não explica E a tese do Marx Era para tentar diferenciar Um materialismo Epicurista Propriamente Que não repete Que não repete O materialismo O materialismo Do Demócrito Porque o Epicuro Justamente Justamente Admitia Ele era um materialista Mas ele admitia A liberdade humana A escolha humana E a capacidade de Esses são os principais resultados O Google acabou de Entender que eu estava Querendo falar com ele Eu estava falando do Marx E o Google aqui Pesquisou Marx Me perdi Tá O Marx gosta do Epicuro Porque o Epicuro É materialista E admite que Há mudanças Há mudanças Tem tudo a ver com a teoria do Marx Né? Enfim Então vamos ver aqui Vamos ver aqui O que o Epicuro Ele mesmo fala E o Lucrécio também Olha lá O Epicuro Aqueles que afirmam Que a alma É incorpórea Falam para não dizer nada Olha, olha Fala para não dizer nada Pois Se o fosse Seria incapaz De padecer Ou de atuar Sobre qualquer outra coisa Tá A alma é incorpórea Meu amigo É? Então Como é que ela se relaciona Com o corpóreo? Por mágica? Por mágica? Se ela é incorpórea Como é que ela se relaciona Com o incorpóreo? É divino isso? Pô, mas Deus não é exatamente Esse Deus que você concebe Né? Eu te falei isso já Né? O Deus dos filósofos É completamente outro Do Deus da mitologia Eles utilizam a palavra Deuses E Deus Mas não é um Deus voluntarista Da mitologia Não é É um Deus que se confunde Com a natureza o tempo inteiro Que se confunde com a natureza o tempo inteiro É um Deus material Né? É um Deus corpóreo É um Deus que se confunde Com a natureza como um todo É um panteísmo Lembra disso? E lá o Lucrécio fala assim Tá errada a obra aqui Não é Tá escrito Epicuro Mas era pra estar escrito Lucrécio aqui embaixo Lucrécio De Heron Natura A alma está contida Na totalidade do corpo Diz o Lucrécio Ela é seu guardião Pois assegura sua salvação Raízes comuns Os unem mutuamente E não pode separá-los Sem destruí-los A concepção de que Não existe a separação Entre alma e corpo É uma coisa só É uma coisa só A alma é material Ou o que nós chamamos de alma É material Mas existe alma e corpo Uma coisa só Uma coisa só Concepção materialista De realidade Se o Epicuro É materialista Se os Epicuristas São materialistas A ética deles O será Também materialista Eles não concedem Nada transcendente Como os estoicos Também não concediam E eles vão derivar O dever ser O como devemos nos comportar Dessa concepção materialista De mundo Ora Se nós antes de tudo Somos matéria Somos corpo O modo de nos comportarmos Haverá de Pressupor ou respeitar Essa condicionante Como é que eu respeito A condicionante De nós sermos Antes de tudo Corpo Corpo Como? Como? Ele vai tentar propor Carta ameneceu É uma cartinha De cinco páginas Mais ou menos Em que ele resume A concepção ética dele Sobre bem-estar Sobre felicidade Sobre bem-estar Sobre felicidade Nessa cartinha Carta ameneceu Ele endereça A um discípulo Alguns preceitos Que resumem A concepção epicurista Materialista De como nós não devemos Nos Inquietar Como nós devemos Alcançar a ataraxia Lembra desse conceito? Então deixa eu te falar aqui Lá pelas tantas O epicuro Fala assim Quem aconselha Nessa carta Quem aconselha O jovem A viver Bem E o velho A morrer Bem Não passa de um tolo Não só Pelo que a vida Tem de agradável Para ambos Mas também Porque se deve Ter exatamente O mesmo cuidado Em honestamente viver E honestamente morrer Não é que o velho Serve para morrer E o jovem Serve para viver Os dois servem para viver E para morrer Mas pior ainda É aquele que diz Bom seria Não ter nascido Mais uma vez nascido Transpor O mais depressa possível As portas do Hades Era um verso De poesia grega Atribuído ao Píndaro Se não me engano Se não me engano Se não me engano Salvo engano Bom seria Não ter nascido Mas Uma vez que a gente nasceu O melhor é morrer O mais breve possível Em resumo a isso Ele fala assim Cara Mais tolo É quem fala isso Olha o que ele vai dizer Se essa pessoa Diz isso Com plena convicção Por que não se vai Desta vida Por que não se mata Pois é livre Para fazê-lo Se for esse realmente Seu desejo Mas se o disse Por brincadeira Foi um frívolo Em falar de coisas Que brincadeira Não admitem Entende? Sim Aquele que aconselha Aquele que aconselha Que a vida Que a vida é sofrimento Que a vida é sofrimento Você faz isso Isso é o Epicúrio Dizendo Não sei ou não Estou encarnando aqui Um grego antigo Você aconselha Que a vida é sofrimento Meu amigo Cara Você faz isso sério Então o que te impede De não se ir de vez Já que a vida é sofrimento Você faz isso brincando Você é tolo De fazer isso brincando Sabe as consequências Que isso tem Na vida prática Das pessoas De achar que a vida é sofrimento Se você faz isso sério Eu não entendo Por que você não se vai E se você faz isso brincando Você é um tolo Não se brinca Com coisa séria A vida Meu amigo Diria o Epicúrio Estou encarnando aqui Um grego antigo A vida Meu amigo A vida é feita Para ser feliz A vida É feita Para ser feliz A vida Não é feita Para o sofrimento A vida Não é feita Para o sofrimento Aqui termina Todos os clichês Pseudo-intelectuais Hoje De que Nossa Ser filósofo É sofrer A inteligência Leva ao sofrimento Ai meu Deus Como eu sou inteligente Como eu sou sozinho Na vida Oh como eu não tenho Ninguém para conversar O clichê da modernidade Especialmente o clichê Das redes sociais Ah meu Deus Eu não tenho Ninguém para conversar Eu sou sozinho Logo sou deprimido Ah faça-me o favor Faça-me o favor Deixe essa Essa característica Adolescente de lado Por um momento E vai estudar mais a série Outras doutenas Não fique no Schopenhauer De Não fique no vídeo Do Schopenhauer De Youtube Pelo amor de Deus Tem outros filósofos Além do Schopenhauer Schopenhauer Está cheio de buracos Na teoria Se você toma o Schopenhauer Como sendo Como sendo A verdade É porque você não entendeu Nada do que ele está falando Porque está cheio de buracos Na teoria do cara Schopenhauer não é a bíblia Para você ler um Um verso Ou assistir a um vídeo E dizer Nossa como a vida é sofrida Nem o Nietzsche Nem o Nietzsche E o Nietzsche nem era pessimista Você só acha Porque você vê vídeo Tosco na internet Desabafei aqui um pouco Desabafei aqui um pouco Porque esse assunto Me toca especificamente Pelo seguinte Tem uma preconcepção De que gente inteligente É gente triste Não é Não é O Epicuro Na antiguidade É um dos caras Que mais se contrapõe A essa ideia A vida é para ser feliz Pessoas Só é infeliz Quem é inteligente E tolo As duas coisas São conciliáveis O inteligente pode ser tolo O inteligente tem que buscar Sabedoria Se ele alcança sabedoria Ele alcança felicidade Vamos ver como é que o Epicuro Propõe essa A felicidade O conceito fundamental No Epicuro É prazer Prazer Edoné Em grego Edoné Ele é um materialista Né pessoas Ele diz que Antes de tudo Nós somos corpóreos Não tem como Adotar uma ética Um modo de vida Ignorando que nós somos corpo Nós somos corpóreos Corpo sente prazer O Epicuro O Epicuro Concede isso Porque nós somos Antes de tudo Corpo Porque nós somos Antes de tudo Corpo Que nós Nós decidimos Em vistas ao prazer E a evitar a dor A proporcionar prazer E a evitar a dor É assim que a gente se comporta Por quê? Porque nós somos corpo Uma visão materialista De mundo Não tem como Partir de uma ética Ignorando o corpo Isso é uma novidade Do Epicuro Isso é uma novidade Do Epicuro Isso é um conceito Fundamental então Então assim Entenda o seguinte Prazer aqui Não é o que você Tá pensando que é Não é o que você Tá pensando que é Toda vez que você ler Prazer em Epicuro Por favor Leia o seguinte Tem uma dupla concepção Aqui Dupla Prazer em Epicuro É igual a Saúde do corpo Nota que não é Não é Excitação do corpo É saúde Do corpo E Te falei que eram duas coisas E Tranquilidade da alma Prazer Pro Epicuro É saúde Do corpo E tranquilidade Da alma Vamos destrinchar isso Saúde do corpo Em grego É aponia As pessoas traduzem Aponia Pra ausência De dor Não Não Aponia É saúde Saúde Harmonia É harmonia É saúde Aponia É saúde Física Tá Outro conceito Relevante Aqui Tranquilidade Do espírito Atraxia Atraxia Nota que O prazer É os dois Não tem como você ter Tranquilidade no espírito Se você não tem Saúde no corpo Por quê? Porque Eu tô partindo de uma concepção Materialista Não há alma De um lado Não há alma De um lado E corpo De outro Não há alma De um lado E corpo De outro Não há Vou repetir mais uma vez Pra você não esquecer Não há A divisão moderna Que a gente faz Entre alma De um lado E corpo De outro É a mesma Coisa Mesma coisa Isso vai Completamente Em consonância Com o que hoje A gente sabe De neurociência Você quer ser Mais inteligente? Faça exercício Faça exercício Coma bem Durma bem Comer bem Dormir bem E fazer exercício Já tá mais do que Consensualmente provado Por inúmeras pesquisas E aumenta A performance intelectual Saúde do corpo Tranquilidade do espírito Tá lá Uma concepção materialista De 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 comportamento humano Tá Prazer então é Saúde do corpo Tranquilidade da alma E tudo isso Tudo isso Na medida Exata Da satisfação Portanto Prazer aqui Não tem nada A ver com Simbriagar Não tem nada A ver com Banquetear Não tem nada A ver com Ter vários Parceiros na vida Nada Absolutamente Nada Saúde do corpo Tranquilidade do espírito Medida exata Da satisfação Medida exata Nem mais Nem menos Medida exata Prazer Há uma hierarquia Dos prazeres O Epicuro Não diz que o prazer Vale em si O prazer vale na medida Em que ele proporciona Saúde do corpo Tranquilidade da alma Portanto Não é qualquer prazer Que deve ser buscado Não é qualquer prazer Que deve ser buscado Tem uma hierarquia Qual hierarquia? Esta O Epicuro divide Prazeres em necessários E naturais E não necessários E não naturais E vai cruzando Essas possibilidades Olha os prazeres Naturais e necessários Esses são os prazeres Mais Os que mais Que nós temos que buscar Até porque não há escolha Eles são Eles são naturais E necessários Não há como Abrir mão deles Comida Bebida Abrigo Todos eles causam Sensação boa Comida Bebida Abrigo Quando está Frio Por exemplo E necessários Não tem como Não tem como escolher Dizendo Não quero comer Não quero beber Não quero me abrigar Não, você tem que É necessário ser um corpo Ser um corpo Porque você não é outra coisa Que não um corpo Necessário e natural Agora É não necessário A partir do momento Que você quer refinar Não, não quero só comer Pra me satisfazer Na exata medida Eu quero comer pizza Quero comer Quero comer Ravioli Quero comer Ostra Quero comer camarão frito Na beira da praia Isso Apesar de ser comida É não necessário A partir do momento Que você se apega A esses prazeres Que são naturais Mas não são necessários Você se afasta Cada vez mais Da ataraxia E Dos prazeres do corpo Também Dos Da saúde do corpo Por quê? Porque quando você come demais Você tende a prejudicar O seu corpo O que é um prazer Não natural E necessário Não existe Por definição Se ele não é natural Como é que ele vai ser necessário Esses prazeres não existem Mas existem os não naturais E os não necessários Que são aqueles frutos Da má interpretação Da realidade Quando você não saca Quando você não saca Que a realidade Primeiro É ser feliz Consiste em buscar a felicidade Segundo Que nós somos materiais E que portanto Temos que levar em consideração O prazer E que terceiro Esses prazeres Não são todos equivalentes Porque aqui Vem uma coisa Que você tem que entender O prazer Não vale nele mesmo Pro epicuro Às vezes a dor Ele menciona isso expressamente A dor é preferível Ao prazer Se A dor momentânea Proporciona um prazer futuro Porque ele concede Que prazeres momentâneos Produzem dores Futuras É prazeroso Bebê É prazeroso Se embriagar Só que esse não é um prazer Que eu tenho que cultivar Por quê? Porque ele me deixa de ressaca Simples assim Ele me causa dor Ao passo que É desprazeroso Fazer exercícios No momento em que eu os faço Mas é prazeroso A longo prazo Porque ele me traz saúde corporal E saúde corporal Me permite ter uma mente sã Às vezes a dor Momentânea Proporciona um prazer Duradouro E um prazer momentâneo Proporciona uma dor duradoura Portanto o prazer Não vale nele mesmo Toda vez que você busca Um prazer não natural E não necessário Significa que você está Confundindo fama Honra Com prazer Que vai te trazer A vida sábia Não vai Você está confundindo grana Riqueza material Com prazer Querendo que ela te traga Uma vida sábia Mas não vai Porque ela vai acabar Ela vai te querer Fazer ansiar Por mais Quando você acha Que o prazer Está no sexo desenfreado Você está se enganando Porque o sexo desenfreado Os exageros Os exageros As saídas de medida Elas podem até causar Sensação boa Mas não é esse o prazer Do epicuro O prazer do epicuro Repito É aquele que Mantém a saúde do corpo E a tranquilidade da alma Pro epicuro então Pro epicuro então O prazer O prazer verdadeiro É aquele estado Em que você não quer Sentir prazer Você não sente necessidade De sentir esse prazer Enquanto sensação boa A ausência de sofrimento É prazer Pro epicuro Isso vai ser retomado Na modernidade Pelo Schopenhauer Por exemplo A ausência de sofrimento É o verdadeiro prazer O prazer não é Beber uma cerveja Não é cerveja Isso aqui é água É água É água O prazer não é cerveja O prazer é não sentir necessidade De beber cerveja Sacou? Tá Então assim Ele fala O conhecimento seguro Dos desejos Leva a direcionar Toda escolha E toda recusa Pra saúde do corpo E pra serenidade Da vida feliz Em razão desse fim Qual fim? Saúde do corpo Serenidade da vida feliz Em razão desse fim Praticamos Todas as nossas ações Para nos afastarmos Da dor e do medo Veja Se você sabe Que esse é o seu sentido Você que é um corpo Que é matéria Por que diabos Você se embriaga? Por que diabos Você persegue prazeres Não necessários Não naturais? Se esse é o seu fim Não sentir dor E não sentir medo Ânsia Por que diabos Você é desregrado Diria o Epicuro Por que diabos Sabendo para onde Você tem que ir Evitar a dor e o medo Você não segue O que eu estou te falando Por que? Por que? Porque você é um tolo Você não é um sábio Diria o Epicuro Diria o Epicuro Não sou eu que estou dizendo É o Epicuro Tá Então Premissas fundamentais Do que a gente falou até agora Do Epicuro Concepção materialista de mundo Concepção materialista de mundo Dois Aceitação da busca do prazer Como guia Três Hierarquização dos prazeres Os prazeres não equivalem Se eles equivalem Eles levam a dor Tudo isso leva Ao que na antiguidade Ficou conhecido E aqui eu termino a aula Como tetrafármacon Tetrafármacon Você sabe que tetra Você lembra da Só me lembro da seleção brasileira É tetra Tetra Significa Quatro Farmacon Deu origem a farmácia Farmacon é remédio Em grego Então tetrafármacon São quatro remédios É uma simbologia Do número quatro O número quatro é simbólico Em toda a antiguidade Nos gregos E nos orientais também Designava Designava alguns remédios Designava algumas receitas De modo que Esse termo era comum Na época Quem usa Pela primeira vez Que a gente tem registro É um cara chamado Diógenes Laércio O Diógenes Laércio Não é um filósofo Ele é um repórter De fofoca Da Grécia Antiga Estou utilizando um termo Claro Não rigoroso Mas ele escreveu Uma obra chamada A vida e a doutrina Dos filósofos ilustres Em que ele relata A vida E a doutrina Dos filósofos ilustres E a vida na minúcia Na minúcia mesmo Na fofoca E ele quem menciona Quando vai falar do Epicuro O tetrafármacon E esse termo Fica famoso A ponto de Os romanos todos Utilizarem Esse termo Para se referir Aos ensinamentos Do Epicuro Em resumo E todos esses ensinamentos De fato estão na carta Ameneceu Espalhados Eles não estão assim Como aparecem Mas estão lá O tetrafármacon É o remédio Não para No sentido de Tomar um xarope Tomar um comprimido Mas é o remédio No sentido de Fazer com que você Alcance a saúde do corpo E a quietude da alma Ao prazer No sentido Epicurista No mais Puro sentido Então o tetrafármacon Composto de quatro Preceitos Que se você entender E apreender E não só entender Intelectualmente Apreender E praticar Você foge Da ansiedade Da intranquilidade Da perturbação O primeiro deles Não tema Não tema Os deuses Não tema Os deuses Se você tem medo Dos deuses O que que Note Note Deuses aqui Não é no sentido Eu já te falei isso É no sentido Do voluntarismo De Deus No sentido De Jó Sabe Jó Da Bíblia Que faz tudo certo Faz tudo certo Mas é provado Por Deus Por uma aposta Lá com Satanás Não é Jó Não é sentido De temer Deus É no sentido De temer O acaso Temer o infortúnio Temer aquilo Que pode acontecer Que você não controla Não tema Não tema Porque nada Vai acontecer De modo Voluntarioso O Deus De Jó Não é esse Deus Aqui E se você entender O que que é Deus Propriamente Você entende Que Deus é tudo Que Deus é harmonioso Que Deus é perfeito Que Deus é É completo NEle mesmo Portanto um ser Que é Que é Na verdade A realidade inteira Você já viu isso Que é Que é Completamente Bastante A si mesmo Não Vai se importar Com você Ele não vai se importar Com você Não vai se importar Com você Seria absurdo Para um Para o Epicuro Você dizer assim Não mas Deus quis Que na minha vida Acontecesse Não Deus não quis nada Você é irrelevante Para Deus Você é um fragmento Na totalidade Deus não vai se preocupar Com você Isso é uma boa notícia Isso é uma boa notícia Ele não vai nem te castigar Nem te premiar Por quê? Porque você não interessa Deus não é De novo Repito isso Porque isso vai Ser entendido mal Não é alguém Que está de fora Do mundo Ele é o próprio mundo Ele é o próprio mundo Na concepção Epicurista Segundo Não tema deuses As coisas acontecem Porque elas têm que acontecer Não se preocupe com a morte Não se preocupe com a morte Por quê? Porque assim Se todo bem e todo mal Numa concepção materialista De mundo Deriva dos sentidos Certo? Numa concepção materialista De mundo Não faz sentido você dizer Que o bem e o mal É sobrenatural Não, ele deriva aqui Desse campo Material Se você Entendeu o que Significa a morte Você não teme a morte Porque a morte É justamente Tirar você Da possibilidade De sentir dor Essa é a morte Essa é a morte A morte é A ausência de dor É a ausência de dor Não, mas eu temo Como eu vou morrer Ah, então você é um tolo Por que você não está Nessa situação ainda Não tem por que você Ansiar por isso Ah, você pode morrer dolorosamente Mas não importa Agora não importa Por que você vai Ficar pensando no momento Que você vai morrer Ah, mas se eu morrer entubado E? E aí? E se o quê? E o que vai acontecer? Você vai morrer entubado Pronto Você vai sofrer naquele momento Mas o que é aquele momento Na sua vida inteira? É o último momento Da sua vida Mas o que ele importa No todo? Nada Diria o Epicuro Quando a morte está Você já saiu Quando você vem A morte já foi embora É uma metáfora Que o Epicuro usa Quando você está presente A morte não veio Por definição, né? Se você está vivo Você não está morto E quando a morte vem Você também já saiu Se você está morto Você não está vivo É um jogo de palavras Que é usado pelo Epicuro Mas que faz sentido Você teme a morte Porque se você nunca Vai encontrar com ela Porque quando ela vem Você já não está E quando você está Ela não veio Segundo preceito Do tetrafármaco Terceiro preceito O bem é fácil de obter O bem é fácil de obter Ah, mas o que é que eu faço Da minha vida? Cara, se você entendeu Tudo que o Epicuro falou Sobre prazeres necessários Necessários e naturais Eles são os mais fáceis De se obter Eles requerem a vida Mais simples de se obter Eles requerem circunstâncias Menos difíceis De você conseguir É difícil pra caralho Você ser bilionário E viver lá Sei lá De frente pro mar Em Ipanema Tá, mas Quem disse que isso é necessário E natural? Pra que você quer essa vida? Pra que você quer essa vida? Pra que você quer essa vida? Pra que? Pra que? Se o objetivo da sua vida É não sentir medo E não sentir dor Isso vai te proporcionar Ausência de medo E ausência de dor? Girou o Epicuro Então pra que você quer? O bem é fácil de se obter Se você entende O que é o verdadeiro prazer Saúde do corpo Tranquilidade do espírito E por último O mal é fácil de suportar Meu amigo O mal é fácil de suportar Vitor, o mal existe? Claro que existe Mas ele é fácil de suportar Por quê? Porque ele é transitório Se tem uma coisa Que você pode ter certeza É que a dor atual Vai passar Vitor, e se eu morrer? Se você morrer Ela vai passar do mesmo jeito Acabei de falar antes Junto com o Epicuro Que a morte é a ausência De vida E a vida E só tem prazeres E sofrimentos na vida Numa concepção materialista De mundo Por que você vai temer O sofrimento atual? O sofrimento atual Ou é passageiro Ou ele vai te matar E se ele te matar Acabou a dor E se acabou a dor Por que você vai sofrer? Entende? Não estou com Perigoso isso, né? Você está com uma doença terminal O que o Epicuro te falaria? O que você vai sofrer? Se você vai morrer Está tudo certo Você vai morrer Você não vai mais sofrer Depois que morrer Entende? Não, mas e as pessoas Vão ficar Hum, então você está Se apegando demais ao passado E aí o Epicuro Concordaria completamente Com o estoicismo Se apegar ao passado, não O passado não está No seu controle Não está no seu controle Nenhum futuro Nenhum passado Está no seu controle Sacou? Você tem que Esse é um preceito comum A todos eles Todos eles Atenha-se Aquilo que está No seu controle Se você sofre Por aquilo que não está No seu controle Você é um tolo E não um sábio Você é um tolo E não um sábio Você sofre por aquilo Que você não controla Isso é coisa de tolo De quem não entendeu Como as coisas funcionam A partir do momento Que você entender O que está no seu controle Você se torna sábio Porque você passa A se preocupar Só com o que interessa E com o que não interessa Não há o que se preocupar O que não tem remédio Completa aí pra mim Um ditado O que não tem remédio Esse é um ditado Completamente helenístico Completamente helenístico O que não tem remédio Remediado está Remediado está Certo pessoas? Certo? Tentei passar pra vocês O máximo que eu consegui Juntar numa só aula De filosofia helenística De epicurismo e estoicismo Esses são aqui Os dois grandes panoramas Dessa primeira fase Da filosofia helenística Como vocês veem Eles se aproximam Muito mais Do que vocês supunham À primeira vista Imagino eu Se vocês já não tinham Nada lido sobre eles Ou lido só coisas esparsas E é isso Eu quero muito agradecer Deixa eu ver aqui Como é que vocês estão Muito agradecer vocês Por terem ficado até aqui Espero que vocês tenham Colocado muitas dúvidas Porque Eu quero todas elas aqui Pra que o Ascolete E as responda amanhã Com a professora Com a professora Natasha Henneman Só lembrando Só lembrando o seguinte Amanhã nós estaremos No Instagram Eu vou só compartilhar Aqui com vocês de novo Nós estaremos no Instagram Eu e a professora Natasha Henneman Às 5 da tarde Tirando dúvidas De vocês Ao vivo Ao vivo Então Se vocês colocaram As perguntas aí Elas vão ser Respondidas amanhã Tudo bem Tudo bem Tudo bem Muito obrigado Por todos vocês Que assistiram Eu já estou vendo Aqui que tem A Joana O Elvis está aqui A Natasha está aí também Pô muito obrigado A Lisa está aí também E parou de assistir Quer dizer Está assistindo O Eduardo está aí A Roseli está aqui também A Adriana A C. Ortiz Essa nova Bem-vinda C. Ortiz Galera Muito obrigado Por ter assistido Muito obrigado mesmo Espero que ela tenha sido Proveitosa E O Joana está aí também E boa noite Para vocês Viu Nós nos vemos Amanhã Às 5 horas Está certo Muito obrigado Boa noite Boa sexta E tchauzinho Boa sexta